A polícia apreendeu 50 quilos de maconha na casa de um traficante do bairro São Geraldo, em BH. Também havia pedras de craque e mil pinos usados para embalar cocaína. A PM encontrou ainda duas facas e um caderno com a contabilidade do tráfico. Os militares chegaram até o material depois de uma denúncia anônima. O dono da droga, Igor da Silva Paula, conseguiu fugir.